Música Amém Amém. 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aplausos 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 S-Œne-la-ha-ha, ses-fe Duel-la-ha-ha Duel-la-ha-ha Duel-la-hat S-Œne-la-ha Duel-la-ha Duel-la-ha-ha D American A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... Mãe 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 M O que é isso? 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 O que é isso?